Sem dúvida, uma das melhores maneiras de se fazer dinheiro online é compartilhando conhecimento. Você pode criar o seu canal, criar o seu curso, até mesmo compartilhar nas redes sociais. O que acontece é que muitas pessoas não sabem como fazer isso. Nesse vídeo eu quero te mostrar como é que você vai poder criar vídeos assim como esses daqui que eu crio para o meu canal. E você também vai poder criar para outras redes sociais de maneira muito simples, utilizando uma ferramenta fantástica que vai fazer com que você crie vídeos assim em minutos, praticamente de forma automática, editando para você de maneira muito fácil, utilizando inteligência artificial. Então assista esse vídeo até o final porque eu quero te mostrar o passo a passo e como é que você pode casar essa ferramenta com outras ferramentas e criar o seu próprio curso. Eu sou o Rob, aqui nós falamos sobre Canva, sobre design, sobre ferramentas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal. Nós temos vídeos aqui todas as semanas, tá bom? Aproveita e já comenta aqui embaixo de onde você é no Brasil ou do mundo para eu poder te mandar um abraço aí, tá? Esse conteúdo que eu vou te mostrar aqui hoje é fantástico e eu quero que você aprenda para você começar a colocar aí os seus vídeos e começar a fazer dinheiro. Para a gente começar aqui, eu quero te mostrar, olha só isso aqui que legal. Isso aqui é como se fosse uma landing page, um sitezinho simples que você vai poder mandar aí para os seus clientes ou mesmo criar os seus próprios cursos e deixar, olha só, ele fica meio que tocando ali, né? A pessoa vai dar o play para poder assistir e você pode criar todo um tutorial ou até mesmo um curso, uma isca digital, enfim, mandar para a pessoa. Eu vou te mostrar como você faz isso. Nós utilizamos aqui o Notion e o Tela para poder fazer isso daqui. Você vai entender como tudo isso funciona. Eu vou deixar os links aqui embaixo das ferramentas para você poder criar a sua conta, caso você não tenha. E vou deixar também aqui um link te mostrando como é que você pode utilizar o Notion, mas não se preocupa que nesse vídeo eu vou te mostrar aqui tudo em detalhes, tá bom? Então vamos lá. Você quer começar a gravar os seus tutoriais, mas você não sabe como fazer isso. Bom, a melhor ferramenta, na minha opinião, hoje em dia é o Tela. O Tela é uma ferramenta muito boa. Eu tenho utilizado demais esse vídeo mesmo aqui que eu estou gravando. Eu estou gravando com o Tela e está me fazendo ganhar muito tempo. Basicamente, você vai ter aí a opção de utilizar o Tela tanto no seu computador, se você tiver um Mac ou se você tiver Windows, não tem problema. Você pode instalar uma extensão, tá? Aqui, olha só. Quando você criar a sua conta, é só você instalar a extensão. Ela já aparece aqui em cima. E aí você pode clicar aqui, olha, para criar um novo vídeo, né? Vai ter a opção aqui para você... Olha só, eu estou aqui para você gravar o seu vídeo, tá? Então aqui tem a opção para você compartilhar a sua tela. Você pode compartilhar aqui a sua aba que você está utilizando no momento. Você pode compartilhar aqui toda a sua tela, né? A tela do seu computador inteira, tá? E aqui você pode selecionar que câmera você está utilizando. Você pode selecionar qual microfone que você vai utilizar para poder fazer a gravação desse seu vídeo. E aqui você tem algumas opções. Você pode gravar aqui de forma rápida. Então vai ser um vídeo rápido, por exemplo, ensinando alguma coisa para alguém. Já vou te mostrar como é que funciona. Ou você pode gravar diversos vídeos. Então ele vai gravar diversos vídeos e você vai editando esses vídeos depois, no tempo aí, conforme você quer ir editando. Eu vou deixar aqui um vídeo explicando como é que funciona a ferramenta tela, mas eu vou te mostrar aqui na prática também. Esse vídeo foi feito com a ajuda do Tela e também é feito aqui utilizando a inteligência artificial do Tela, que é uma novidade que eles estão trazendo agora. Basicamente, assim que você selecionar qual é a tela que você quer gravar, é só você apertar gravar e vai começar a gravar aqui para você. Depois que você terminou de gravar, você aperta o botãozinho vermelho para poder terminar. E aqui, olha só, todos os seus vídeos aqui no Tela vão aparecer aqui para você em All Videos. Todos os seus vídeos estão aqui. E o que é mais interessante, mesmo que você experimente o Tela e crie lá o seu conteúdo, os seus vídeos nunca vão ser apagados. Ou seja, mesmo que você utilize lá o Tela por sete dias de forma grátis e não queira fazer o upgrade para a versão paga do Tela, você vai continuar tendo os seus vídeos. Então caso você queira criar um conteúdo rápido aqui para poder compartilhar ou até mesmo um curso para você experimentar, você pode fazer isso que é muito legal, tá bom? Então nós vamos fazer o seguinte, olha só, esse vídeo aqui, que é o vídeo intro desse vídeo que nós estamos falando aqui, foi feito aqui no Tela. E como é que eu fiz isso? Eu fiz aqui, gravei o vídeo e trouxe ele para cá. E agora eu quero te mostrar como é que ele funciona. Vou clicar aqui nos três pontinhos e vou clicar em Editar. Agora que eu cliquei em Editar, olha só que legal, ele aparece aqui para mim, o vídeo, tá? Da maneira como eu gravei. Nesse caso, eu já comecei a fazer uma pré-edição desse vídeo, mas aqui na parte do canto direito é onde você vai encontrar as ferramentas de edição. Então, Trim é para você fazer os cortes. E olha só que interessante isso daqui. Ele já tem uma ferramenta mágica que faz os cortes das palavras ali, né, que você utiliza para poder preencher, palavras de preenchimento. Então ele já vai remover o começo, então você pode clicar aqui em Remove Buffers. Ele vai remover aquele comecinho do silêncio do vídeo, vai remover o final, que foi o que eu fiz aqui. Olha só que interessante, tá? E aí o que ele faz? Aqui você tem a parte do silêncio. Sabe quando você dá uma pausa? Você tem algumas opções aqui. Você pode fazer isso de forma natural. Então ele vai remover para você as pausas de maneira natural, dando um espaço maior. Remover de forma rápida, tá bom? Para você ter aí uma introdução mais rápida, sem cortar muitas palavras. Ou super rápido. Super rápido. O vídeo vai ficar bem picotadinho ali, porque ele vai remover todas aquelas pausas. E aqui você pode remover também as palavras, né, de preenchimento. Na parte de baixo, o que eu achei mais legal é que você também pode editar através do texto. Então se você clicar aqui em editar, ele vai te mostrar tudo o que você está falando, tá? E aí você pode remover uma palavra específica. Então se eu vier aqui, por exemplo, olha só. Vou colocar aqui, ó, sem dúvida. Eu vou selecionar aqui, sem dúvida. Vou selecionar somente aqui e vou clicar em deletar, ó. Deletei. Vou clicar em deletar. Vamos ver como é que vai ficar. Se eu tocar aqui o vídeo agora, olha só. Você viu que ele já pulou aquela parte ali do sem dúvida. Agora se eu tirar aqui, por exemplo, conhecimento. Olha só. Vamos ver como é que vai ficar. Ele vai pular também essa parte. Olha só, ele já pulou aquela parte. Quer dizer, ele reconhece o que você está falando, mesmo em português. E você consegue editar aqui removendo palavras. Isso é muito legal, galera. Isso é uma coisa, assim, simplesmente fantástica. E aí você consegue trabalhar também dando zoom, removendo aqui o layout. No vídeo que eu vou deixar aqui para vocês, eu vou mostrar isso em detalhes. Mas eu vou também passar por aqui para que você possa entender, tá? Então suponhamos aí que você queira gravar um vídeo de tutorial do seu canal ou alguma coisa que você quer mandar para alguém. Eu vou abrir aqui o Canva, tá? E aqui nós temos o Canva aberto. Então eu vou gravar um vídeo aqui para a gente poder ter isso aí como exemplo. Para gravar esse vídeo, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o tela, a extensão que eu acabei de instalar. E aqui eu vou selecionar que aba que eu quero compartilhar. No caso, eu vou selecionar aqui a aba atual, tá bom? Então nesse caso, Current Tab, que é a tab que eu estou mostrando aqui. Aqui onde está em Mood, eu vou selecionar qual é o meu microfone, tá? Então nesse caso aqui, eu vou tirar, né? Vou deixar do jeito que está. E agora eu vou pedir para poder gravar. Vamos começar uma gravação e eu vou te mostrar como é que vai funcionar depois para você editar isso aqui. Ele vai começar, ele vai me dar aqui 3, 2, 1. Começou a gravar. Você não vai se ver aqui porque você está gravando, mas ele está te filmando, tá bom? E aí você vai falando o que você tem para falar. Aqui você pode mostrar, olha só, eu estou aqui no Canva e eu posso te mostrar aqui a ferramenta de redimensionamento. E aí você vai mostrando o que você tem para mostrar, tá bom? E vai falando ali, vai ensinando, né? E depois você se preocupa com a edição, o que é mais legal. Eu vou dar uma pausa aqui, olha só. Eu dei uma pausa, voltei. E agora nós vamos ver como é que vai ficar isso daqui. Se ele vai cortar para a gente essas pausas e tudo mais. Então depois que você terminou de fazer todo o seu tutorial, gravou, explicou o que você tinha para explicar, você vai clicar aqui no botãozinho para poder parar de gravar. Pronto, ele parou de gravar. Agora, olha só, eu tenho aqui a parte Dawn. O que você pode fazer? Você pode clicar em Dawn, caso você tenha terminado, ou você pode gravar mais um pedacinho para ele poder emendar depois e fazer lá o seu tutorial. Eu vou clicar aqui em Dawn. O que ele vai fazer? Ele já vai abrir aqui para mim. Olha só que legal. Ele já abriu aqui a parte de edição. Então aqui na parte de edição, eu tenho algumas coisas muito interessantes aqui. Você vai ver que vai aparecer aqui no canto. Então ele já grava a imagem aqui como se fosse gravando o meu rosto e gravando a tela. E aqui já tem alguns layouts do próprio tela que você vai poder utilizar para poder colocar a bolinha ali no canto. Você pode ir modificando esses layouts aqui. Eu gosto desse daqui. E aí como é que eu costumo fazer? Quando eu vou falar alguma coisa, por exemplo, aqui eu comecei a falar. Então para a gente começar já a minha edição, eu já vou começar cortando aqui as pausas. Então aqui na parte inferior, você consegue ver que tem várias pausas aqui. Então eu vou vir aqui em trim e vou utilizar a ferramenta para poder remover os buffers. Que é o quê? Remover o começo e o fim lá, que tem aquele comecinho que eu esperei para poder começar e remover. E aqui eu vou selecionar a ferramenta para poder remover o silêncio. Então já vou remover aqui o silêncio. Pronto. Você já ganha bastante tempo nisso aqui. Não tem nenhuma palavra de preenchimento. Ele não encontrou. E aqui já tem o texto do que eu falo. Olha só. Esse aqui é o texto que eu falei. Pronto. Vamos ver como é que ficou. Está vendo? Agora que eu falei aqui. Estou aqui no Canva. O que eu posso fazer? Nessa parte aqui, eu posso adicionar um novo layout aqui em layout, por exemplo. Olha só. E vou adicionar aqui novo layout. Agora, a partir daqui, vai ser diferente. Então eu quero fazer, por exemplo, olha, colocando aqui uma bolinha para poder aparecer. Quer que layout mude. Olha só a transição. Olha que fica legal isso aqui. Olha como é profissional isso aqui. Se eu quiser dar um zoom aqui nessa área, por exemplo, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui em zoom e simplesmente adicionar o meu zoom. Então eu vou adicionar o zoom exatamente aqui. Puxei e aqui eu posso dar um percentual de zoom. E aqui ele vai me mostrar o quanto ele vai adicionar de zoom aqui para mim. Então eu vou adicionar esse zoom. E vamos deixar aqui para a gente poder ver como é que fica. Olha só. Olha que legal. E aqui eu posso tirar o zoom aqui da minha linha do tempo para poder saber o quanto de zoom que ele colocou. Então ele colocou zoom daqui até aqui. Então eu posso vir aqui e remover e colocar até aqui mais ou menos. Olha, eu não quero que fique tanto tempo assim o zoom. Vai ficar desse jeito. Olha só que legal. Olha que legal isso, galera. Aí suponhamos que eu quero adicionar um outro layout aqui. Eu posso vir aqui em layout e modificar esse layout. Vamos supor que eu quero aparecer um pouco mais aqui. Eu vou clicar. Pronto. Mostrou aqui. Você pode trocar o seu fundo. Tem muita coisa que dá para fazer. Depois que você terminou o seu vídeo, vou colocar aqui em finish. Suponhamos que eu tenha terminado. Você tem algumas opções aqui. Daí que vem o grande segredo. Você pode pegar esse link. Olha só. Peguei aqui o link. Você pode vir aqui e reeditar. Você pode mandar esse link para alguém assistir direto. Mas não é o que nós vamos fazer. O que você vai fazer é o seguinte. Você vai entrar no Notion. Como eu já falei, tem vídeo aqui ensinando. Eu vou deixar para vocês um link com todas as informações aqui embaixo. Te ensinando como utilizar o Notion. Inclusive é um curso grátis. Você vai entrar aqui no Notion. Você vai clicar aqui para adicionar uma nova página. Tá bom? E aí você vai colocar o nome dessa sua página. Então nesse caso eu vou colocar aqui curso de tela. Por exemplo. Tá bom? Suponhamos que você queira. Vou te mostrar como é que você compartilha isso. Eu vou colocar aqui três pontinhos. Vou apertar três vezes o hífen para ele fazer essa linha. Aqui na parte inferior eu posso colocar algo sobre esse conteúdo. Então eu vou escrever aqui. Olha só. Assista o vídeo abaixo para aprender mais. Por exemplo. E aí eu vou colar o link desse vídeo que eu acabei de trazer lá do tela. Foi aquele link que eu finalizei o tutorial. Cliquei aqui em colar. Vou clicar aqui em Embed. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse vídeo e vai trazer para cá. E agora a pessoa vai conseguir assistir esse vídeo. Nós vamos transformar isso aqui num site. Num linkzinho num site. Na parte de baixo aqui você pode inclusive. Por exemplo. Aqui dentro do Notion. Lá no meu curso básico de Notion. Eu te ensino como é que faz isso. Mas você pode por exemplo. Apertar aqui o barra. E colocar aqui uma call to action. Que é call out. Que seria aqui frase. Tá? Você vai digitar aqui por exemplo. Clique aqui. Caso você queira criar o seu curso. Clique aqui para pegar o material. E daí você vai dar dois cliques aqui em cima. E aqui você vai colocar o link do material que você quer enviar à pessoa. Nesse caso vou colocar o link aqui do meu curso. Por exemplo. Tá bom? Então quando a pessoa clicar aqui. Ela vai conseguir ir para o meu curso. Se você quiser trazer uma imagem para cá. Você pode. Então essa é a beleza aqui do Notion. Você pode criar um sitezinho. E ir colocando todos os seus vídeos aqui. Então você pode colocar o primeiro vídeo. O segundo vídeo. E ir colocando todos eles. Montando aqui certinho. Para você montar como se fosse o seu curso. E aí você vai fazer o seguinte. Aqui na parte superior. Você vai clicar aqui em share. Que é para você compartilhar. Ou compartilhar. O seu vai estar em português. Clica aqui em publicar. Clica em publish. E aqui você vai. Eu desmarco aqui para a pessoa não poder duplicar. Que eu quero só que a pessoa tenha acesso ao site. E vai mostrar o site aqui. Tá? Esse site. Esse link. Você vai enviar para a pessoa. Né? Ou você vai colocar na sua plataforma. Lá onde você quer entregar o teu curso. A pessoa pagou tal coisa. Recebe esse link aqui do teu curso. Ou a pessoa vai ganhar um curso grátis. Você pode dar esse link aqui para a pessoa acessar. Pronto. A pessoa vai acessar esse sitezinho. Que é um sitezinho que você acabou de criar aqui no Notion. De forma muito rápida. E grátis. E os sites do Notion são grátis. Tá? Eu posso trazer mais vídeos falando sobre isso para você. Mas o fato é que é fantástico. É muito simples de ser utilizado. E você pode utilizar isso aqui de maneira muito rápida. Para poder desenvolver o seu conteúdo. E caso você queira. Você também pode fazer o seguinte. Terminou lá o seu vídeo. Você quer colocar. Quer publicar esse vídeo já direto no seu canal. Você vai clicar aqui em download. Vai fazer o download desse seu vídeo. Para você fazer o upload lá para o seu canal. Ou se você quiser. Para outras redes sociais. Caso você queira. Por exemplo. Gravar um vídeo num outro formato. Um formato ali vertical. Você também consegue fazer isso. Basta você redimensionar aqui. A sua aba. A sua janelinha. Para você redimensionar isso aqui. E criar um vídeo vertical. Para colocar por exemplo no Instagram. Eu já gravei vários vídeos no Instagram. Com essa ferramenta. A ferramenta é fantástica. E eu acho muito legal. E é uma possibilidade muito boa. Para você criar o seu conteúdo. Tá bom? Escreve aqui embaixo o que você acha da ferramenta. Eu gosto demais. É muito simples de ser utilizada. Principalmente essa parte de você conseguir remover o silêncio aqui. De todas essas pausas. Isso é fantástico. Também mudar os layouts. Olha só que legal. E fica super profissional. Você pode ser. Vamos dizer que eu queira começar aqui. Vou vir aqui em layout. Olha só. O começo aqui. Eu quero adicionar um novo layout. Só no comecinho aqui. Vamos deixar o comecinho aqui. Vou adicionar o novo layout aqui. E esse novo layout aqui do começo. Olha só. Eu vou aparecer. E aí. Logo na próxima parte. Olha só que legal isso. Galera. É muito bacana. É uma ferramenta muito fácil de ser utilizada. Você pode aqui trabalhar o fundo. Enfim. É muito legal mesmo. E eu recomendo que vocês utilizem. Dê uma olhada. Os links estão aqui na descrição. Para você conhecer um pouco mais. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Te vejo no próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau.